Olá galera, meu nome é José Rodrigues, sou aluno do Colégio São Lucas. Fui aprovado no vestibular da Federal de Campina Grande para o curso de Medicina. E quero agradecer a toda a família São Lucas, entre professores, amigos e a minha família também. Muito obrigado. Valeu galera! Para a carreira de doutor, para a medicina eu consegui passar, na área de direito todo mundo chegou lá. Para a enfermagem, engenharia e professor, o São Lucas aprova e comprova sim senhor.